Olá, está no ar o CMC TV em destaque. A partir de agora trazemos até si um pouco da programação diária da CMC TV. A televisão do Correio da Manhã Canadá, disponível na Bell 5, no canal 893. E também na Rogers, Videotron e Shaw, através da AppTuber. Hoje em destaque, os 60 anos da missão Santa Cruz em Monterreal. A premiação de uma quinta portuguesa num concurso de design do Canadá. Os canadianos que brilharam no Grammy Awards 2024. E no CMC TV Talent, conheça hoje a música da banda The Boys and I. Vamos ao nosso primeiro intervalo e regressamos já. Este segmento é oferecido por SDA Building Services. A nossa performance faz a diferença. E também é oferecido pela Leona Ontario Provincial District Council. I've worked in construction for 40 years. I am, and always will be, Leona. Se tiver dificuldade em comer, ou se quiser um sorriso mais perfeito, vamos visitar. A nossa equipa especializada cuida de tudo com precisão e carinho, desde a consulta inicial até à produção de dentaduras personalizadas. As dentaduras sob medida são projetadas para aparecerem e sentirem como os seus dentes naturais. E agora, com dois consultórios para o servir melhores. Smiles from Year to Year, aberta aos sábados por marcação. Em março, não perca a oportunidade de concorrer ao sorteio de bilhetes para três jogos do Toronto FC. Envie agora um e-mail para wintorontofctickets at gmail.com e participe. Para seguro de carro, casa ou comercial, confia em Vieira & Associates. Agora em nova morada e com estacionamento gratuito na 55 Warner Avenue, em Atobico, entre a Kipling e a Islington. Esperamos por si. É uma avaliação rápida na farmácia. É conhecer o seu novo médico de família e sentir-se à vontade. São os mais de 80 mil enfermeiros e 10 mil médicos, contratados desde 2018. É a assistência, quando e onde precisar. Veja todas as maneiras como estamos a ligá-lo aos cuidados de saúde. O Canadá é provavelmente o país onde reside a maior comunidade portuguesa espalhada pelo mundo. Está bem integrada, sem nunca ter perdido as raízes. Para apoiar e projetar de forma correta a vida de mais de 600 mil portugueses aqui em residentes, o Correio da Manhã Canadá é a companhia perfeita com a informação necessária. Começamos o nosso programa a destacar que uma quinta portuguesa foi premiada num concurso de design do Canadá. O projeto é da autoria do Atelier NoArc, do arquiteto trofense José Carlos Nunes Oliveira. Ora veja. A Quinta de São Tiago, em Famalicão, foi distinguida no Canadá. O projeto de remodelação da propriedade venceu uma medalha de ouro no For Future Awards, que se descreve como o principal concurso de design no Canadá. O edifício destaca-se pelo granito e pelo anexo vermelho, numa harmonia entre o tradicional e o moderno. O projeto é assinado pela NoArc, ateliê do arquiteto da trofa José Carlos Nunes Oliveira. A casa tem dois pisos e apresenta uma matriz tradicional com as características da região. É uma reconstrução em blocos de granito que inclui telhas cerâmicas na parte de cima, novas janelas no piso superior e um pequeno painel de azulejo com o nome da quinta inscrito. A obra forma um muro com a rua adjacente e a fachada é também ela em granito. No interior foram usados materiais como a pedra e a madeira para criar um contraste. Destaca-se a paleta clara e minimalista em todas as divisões. Segundo o júri do concurso, esta quinta está fragmentada no tempo, com elementos de diferentes gerações. Falamos agora dos Grammy Awards 2024. A noite de premiação deste ano contou com a participação de duas lendas da música canadiana, Céline Dion e Johnny Mitchell. Também outros talentos canadianos conquistaram os seus próprios prémios. Vamos já aos pormenores. Na principal premiação da música mundial, duas lendas da música canadiana estiveram nos momentos mais brilhantes da festa. Johnny Mitchell atuou pela primeira vez nos Grammys após anos de problemas de saúde. Interpretou o seu clássico Both Sides Now, rodeada por um grupo de amigos numa cadeira dourada. Algo que parecia inimaginável há alguns anos, quando um aneurisma cerebral em 2015 pôs de lado a carreira de Mitchell. A lendária cantora de 80 anos conquistou ainda o décimo Grammy da sua carreira com o melhor álbum folk, Johnny Mitchell Live at Newport. Já Céline Dion, que publicou um vídeo nas redes sociais a dar pistas de que poderia participar na premiação, acabou mesmo por surpreender a todos ao subir ao palco, para uma das suas poucas aparições públicas, desde que revelou, há pouco mais de um ano, que lhe tinha sido diagnosticada a síndrome de pessoa rígida. Dion foi aplaudida de pé pelo público, antes de revelar um dos principais prémios da noite, o melhor álbum para Midnight de Taylor Swift. O Canadá ainda brilhou com prémios atribuídos a outros artistas canadianos. A cantora e compositora de folk de Montreal, Alithan Russell, que conseguiu a sua primeira vitória com a melhor interpretação de música de raiz americana pela canção Eve Was Black. O produtor musical Sran Gnia, nascido na Roménia e criado no Canadá, recebeu sete nomeações e levou para casa o seu vigésimo Grammy pela produção do álbum de Taylor Swift. O maestro Yannick Nezet-Sagin conquistou o seu quarto prémio de melhor gravação de ópera. Outro premiado foi o somali-canadiano Knan, com a melhor canção para mudança social, com o tema Refugee. Já o cantor Drake, nomeado em quatro categorias, ficou de mãos vazias. E nas redes sociais, demonstrou que a derrota foi mesmo amarga. Publicou que o espetáculo era apenas a opinião de um grupo de pessoas, cujos nomes são mantidos em segredo. E com sarcasmo, desejou ainda parabéns a qualquer pessoa que ganhe alguma coisa para o hip-hop, mas este espetáculo não dita nada no nosso mundo. Fica agora com a mensagem do Pastor Rui Nunes no segmento À Esperança. Este programa é oferecido por Igrejas Novas de Alegria e também por León-Ontario Provincial District Council. Olá e bem-vindo ao programa À Esperança. É um prazer e uma alegria ter a sua companhia. Temos refletido sobre o facto de vivermos num mundo que nos oferece um misto de vozes. Estas vozes que trazem também um misto de confusão. Já falámos sobre a voz do guia cego, que se refere àquele tipo de pessoa que fala sem autoridade. É aquela pessoa que nos quer dar conselhos, por exemplo, sobre gestão financeira, mas não sabe cuidar das suas próprias finanças. Já refletimos também sobre a voz do eu, que é a voz das nossas emoções, sentimentos, e vimos como é muito perigoso darmos ouvidos a esta voz. Aprendemos que dar ouvidos a esta voz está na base de muitas decisões erradas. Hoje, eu gostaria de falar consigo sobre a voz da multidão. A voz da multidão representa a voz da maioria, daqueles que pressionam os outros a participarem de alguma coisa, ou a ter determinada opinião, simplesmente, porque a maioria assim o diz. Faz lembrar quando observamos um grupo de animais na selva e, de repente, um deles começa a correr, e logo todos começam a correr. Se alguém perguntasse a um deles, por que razão tu estás a correr? Ele, com certeza, responderia, Oh, porque os outros também estão a correr. E muitas pessoas são assim na vida. Vão atrás da pressão da voz da multidão e nós precisamos de ter muito cuidado com esta voz. O Evangelho de Lucas, no capítulo 23, relata o momento em que Jesus está diante de Pilatos, dos religiosos, e uma grande multidão para ser julgado. A Bíblia diz que Pilatos queria soltar Jesus, pois não havia nele crime algum para o acusar. Mas a multidão gritava e dizia, sabe o quê? Crucifica-o! Crucifica-o! E mais, a multidão também escolheu soltar barrabás da prisão. Soltaram um criminoso, um homicida, e preferiram crucificar Jesus, que nenhum mal fez. Pois é, esta é a sabedoria da voz da multidão. O facto de gritar muito, e de até ser a maioria, não quer dizer que estejam a fazer a melhor das opções. Muita gente deixa que a voz da multidão fale e influencie a sua vida. O que os outros dizem, o que os outros falam. A voz da multidão normalmente não nos dá bons conselhos ou boa direção. Os evangelhos ainda relatam o momento em que estavam dois cegos no caminho e ouvindo que Jesus passava, começaram a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! E repetiram. E a Bíblia diz que a multidão começou a repreendê-los e a dizer, vocês calem-se, parem de gritar, parem com isso! Mas a Bíblia diz que eles clamaram ainda mais alto, até que Jesus veio até eles e foram curados da sua cegueira. Experimentaram milagre nas suas vidas. Se tivessem dado ouvidos à voz da multidão, morreriam cegos. Porque não deram ouvidos à voz da multidão, experimentaram milagre. Há sofrimento que as pessoas trazem sobre si mesmas. Não porque Deus quisesse, mas fruto de as pessoas darem ouvidos à voz e à pressão da maioria. Quantas pessoas eu encontro que apreciam o ensino da palavra que ouvem, aqui neste programa? Ou em funerais, casamentos, eventos, cerimónias onde eu sou convidado a ensinar? Tenho desejo de aprender mais. Mas a voz da multidão e da influência daqueles que os rodeiam, os impede de chegar mais perto. Não roube de si mesmo a oportunidade de avançar. Nem permita que o ruído que a multidão faz retire de si a oportunidade de crescer, de aprender e de ser abençoado. Não dê ouvidos à voz da maioria, mas chegue-se a Jesus Cristo e aprenda dele e da sua palavra. Conforme ele mesmo dizia, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para a vossa alma. Eu chamo-me Rui Nunes. Este programa foi oferecido pela Igreja de Novas de Alegria em Toronto. Quero convidá-lo a visitar-nos todos os domingos pelas 10h30, juntamente com a sua família. E não fique a pensar naquilo que a voz da multidão poderá dizer. Venha até nós e seja abençoado. Que Deus abençoe. Este programa foi oferecido por Igrejas Novas de Alegria e também por Rio Nautário Provincial District Council. Passamos às informações do segmento Saúde e Bem-Estar com o especialista em aparelhos auditivos e próteses dentárias, Carlos Valente. Eu sou o Carlos Valente. Vocês hoje estão aqui com a Saúde e Bem-Estar. Hoje vamos a falar nos aparelhos atrás da orelha. Bom, aparelhos atrás da orelha. São aparelhos modernos ou são aparelhos antigos? Pode ser as duas coisas. Em geral, há dois tipos. Há aqueles atrás da orelha que nós temos visto há 20 anos. Às vezes até faziam barulho. A pessoa com o aparelho nem sabia que estava a fazer barulho. Estes aparelhos, antigamente, eram os únicos que havia. E eram fortes. Tinha um microfone, um alto-falante lá dentro, para dar força para a pessoa poder ouvir. O problema que tinha é que os moldes não eram feitos perfeitamente. Só o som entrava na orelha, batia no tímpano, voltava para trás, entrava no aparelho outra vez, fazia este tipo de feedback. É como se quando uma pessoa tem um microfone e vai muito perto do alto-falante e faz... Iiiiiiii... Isto não gostamos. Ninguém gosta. Com os aparelhos antigos, que eram atrás da orelha, acontecia muitas vezes isto. Por esta razão e também por razão que não tinha sistemas lá dentro do aparelho, por ele próprio, para ajustar os sons quando isto acontecia. Estes aparelhos antigos, antigamente, não têm a habilidade, a tecnologia, para detectar o barulho dentro do ouvido. Agora, os aparelhos mais modernos, quando conhecem ou estão a ouvir que vai acontecer este barulho, eles fazem o ajustamento lá dentro da tecnologia. Aquilo é mesmo um computador. Este computador está a fazer milhares de ajustamentos, todos os segundos, constantemente. Reduzir barulhos, reduzir este feedback, Iiiiiiii, aumentar as vozes, já sabem. Uma tecnologia mais complicada. Hoje em dia, o nosso aparelho que nós fazemos, os modernos, tem mais tecnologia do que o primeiro foguete que foi à Lua. Só vamos falar mais nos modernos. Porque há aparelhos atrás da orelha, daqueles mais grandes, que são modernos. Para pessoas que têm uma falta muito grave, em todas as frequências, as pessoas que têm só 10% de audição, precisam de um aparelho mais forte possível. Embora que os aparelhos feitos à medida têm muita força, ainda não têm a força de um aparelho atrás. Real estate. É preciso ser grande, não é? Mas, falando nos aparelhos atrás, há os outros, aqueles pequenitos. É difícil de ver, não é raro de ver, é difícil de ver. Na Europa vê-se muito destes aparelhos. É uma coisa mais pequena, atrás da orelha, com fio estreitinho. Quando está bem colocado, quase nem se vê. O fio, porque está tão encostado à pele e o aparelho é pequeno. Para quem tem o cabelo comprido ainda melhor, porque não se vai ver nada, absolutamente nada. Estes aparelhos são muito bons para ajudar a pessoa a ouvir mais os sons agudos. Deixe entrar os sons naturais. A nossa voz está a ouvir os sons e o aparelho aumenta os sons agudos. Estes são modernos e são pequenos e são atrás da orelha. Os outros que estávamos a falar, que eu estava a mencionar, é os grandes para pessoas que precisam de muita força. Estes aqui costumam ter dois microfones. Um, que é para apanhar as vozes, quando o aparelho ouve a voz, chama-se directional microphone, para apanhar as vozes à frente, reduz os sons à volta. So that's interesting, é interessante. Pode distinguir a voz do barulho. E depois o outro microfone que a pessoa tem, ou que o aparelho tem atrás, é às vezes, é omni. Quando não há uma pessoa a falar em frente, o aparelho diz, olha, este gajo quer só ouvir o que está a acontecer aqui no quarto. As conversas de muitas, várias pessoas. E vai em omni. So, o segundo microfone apanha as vozes todas à volta. So, duas tecnologias, antigas e modernas. Modernas é o mais importante. Antigas nos fala mais nisto. Mas é importante saber se for atrás da orelha, mesmo dos grandes. Não quero dizer que é tecnologia antiga. Pode ser tecnologia moderna, com dois microfones, com uma tecnologia para poder reduzir os barulhos. Este feedback, ui, e ajudar a pessoa a ouvir. Agora, os pequenitos são aqueles que aumentam as vozes nos sons agudos, para a pessoa perceber melhor. Agora, só estas são as diferenças. Moderna, antiga e moderna, temos estes pequenos e os grandes. Tudo é bom, depende do caso da pessoa, o que é que a pessoa necessita, a falta que tem, o tipo de falta que tem. Agora, vocês estão a ver que há várias opções. E é bom se perceber um bocadinho. Só, quando ver um aparelho atrás da orelha, não quer dizer que é antigo. Pode ser uma coisa moderna, pode ser que esteja a ajudar imensa a pessoa a ouvir. Isto pode ser uma opção para uma pessoa que precisa de ouvir. Ok? Até à próxima. Ouvem bem a família, que é importante. Agradeço o vosso tempo. Obrigado. Até à próxima. Veja agora como foi a comemoração dos 60 anos da Missão Santa Cruz em Monte Real. A celebração começou com uma missa em honra de Nossa Senhora da Estrela. A Missão de Santa Cruz celebrou o seu 60º aniversário no passado dia 3 de Fevereiro. O evento teve início às das 7h30, com a celebração de uma missa solene comemorativa em honra de Nossa Senhora da Estrela, onde foi apresentado o seu novo altar, uma criação de danicil. Após a missa, houve um grandioso serão no subsolo da igreja. Foi numa sala cheia e decorada a rigor que os presentes tiveram a oportunidade de festejar este marco histórico. O serão teve início com um discurso de abertura, após o qual foi servido um porto de honra. Seguiu-se a apresentação do Conselho de Administração e o Padre Adam também discursou, agradecendo a participação da comunidade ao longo dos anos e recordou os diversos passos desde a criação da missão. Foram feitas várias homenagens aos benévoles da missão, agradecendo-lhes pelo trabalho incansável feito ao longo dos anos. Com muita emoção, foi entregue uma placa comemorativa a Zulmira Barros, Manuel Neves e Gonçalo Gomes. Depois do jantar, atuou o ilustre Fernando Correia Marques, vindo de Portugal, que conta com mais de 40 anos de carreira artística. O serão contou ainda com o DJ Night Productions e com Jeff Couveia no som, luzes e animação, cujo profissionalismo ofereceu uma noite cheia de brilho que muito divertiu a multidão. Assim nos despedimos hoje. E não esqueça que os Jogos da Liga Portuguesa de Futebol estão agora na CMC TV Canadá. E se quer disponibilizar os Jogos no seu estabelecimento, bar, restaurante, café, clube ou associação, entre contacto connosco pelo telefone 647-444-1240. Já a seguir, continuo connosco para ver o CMC TV Talent, que este domingo lhe traz a banda The Boys and I. É logo após o intervalo. Liga Portuguesa de Futebol Liga Portuguesa de Futebol agora na CMC TV Canadá. A EL Productions tem os direitos exclusivos para todo o Canadá. Se quer disponibilizar os Jogos no seu estabelecimento, bar, restaurante, café, clube ou associação, entre em contacto connosco pelo telefone 647-444-1240. Adquira já a CMC TV e não perca os principais Jogos da Liga Portuguesa de Futebol. No Borges fazemos enchidos portugueses de uma forma tradicional desde 1982. Desde farinheiras a linguiças, os nossos enchidos são feitos com as melhores seleções de carne. O nosso processo é artesanal e temperamos os nossos produtos com especiarias da melhor qualidade. Nada sabe tão bem como os enchidos Borges. Borges, o símbolo da qualidade. É Borges, é bom. Olá, com a escalação da guerra entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza, registrou-se aqui no Canadá uma escalada de crimes de ódio. A guerra inflamou as emoções de ambos os lados. Crimes de ódio no Canadá são uma infração bastante recente. A história de alguns crimes tem milhares de anos. O homicídio e o roubo, por exemplo, remontem ao Antigo Testamento e a Lei de Moses nos Dez Mandamentos. No Canadá, só a partir da década de 1970 é que os crimes de ódio passaram a ser considerados uma infração. As lojas canadianas sobre crimes de ódio portijam minorias étnicas, incluindo qualquer grupo identificável pela raça, religião, orientação sexual ou deficiência mental ou física. Recentemente, o Tribunal de Apelos de Ontário ordenou um novo julgamento para uma pessoa que tinha sido absolvida em julgamento por propagar o ódio contra a comunidade homossexual. O acusado argumentou com sucesso no julgamento que as suas comunicações não eram crimes de ódio, mas eram expressões da sua crença religiosa. O juiz aceitou esse argumento e considerou o acusado inocente propagar o ódio. A croa recorreu e o Tribunal de Apelos de Ontário anulou a decisão do juiz. É claro que a liberdade de expressão ou a liberdade de religião, como qualquer outra liberdade, nunca é absoluta. Com a liberdade vem também responsabilidade. É claro que a legislação sobre crimes de ódio não pode impedir as pessoas de odiarem os outros. O governo não pode legislaçar para que o ódio deixe de existir. Mas a loi pode impedir ou, pelo menos, dissuadir a comunicações de ódio o que, por sua vez, pode reduzir a violência contra minorias. Até à próxima e fiquem bem! Tem dificuldade em ouvir? Quer ouvir os seus filhos, os seus netos e os seus amigos? Nós podemos lhe ajudar? Com a mais recente tecnologia em aparelhos auditivos, podemos ajudá-lo a redescobrir os sons que tornam a vida tão preciosa. Marque a sua consulta e dê o próximo passo para uma melhor audição. Agora, com dois locais para o servir melhor. Smiles from Year to Year, aberto aos sábados por marcação. Em março, não perca a oportunidade de concorrer ao sorteio de bilhetes para três jogos do Toronto FC. Envie agora um e-mail para wintorontofctickets at gmail.com e participe. Mississauga Convention Center, onde o seu grande dia vai ser ainda maior. Agora, sob nova gerência, o espaço certo para as suas celebrações. Casamentos, batizados, concertos, festas empresariais, congressos e outros eventos. Serviço de catering com as emendas da mais alta qualidade da cozinha portuguesa e internacional. Para mais informações, ligue 905-564-1920. Osler Fish Market, o melhor mercado e armazém de mariscos e pescado. Com peixe fresco todos os dias. Temos para si e para a sua família a melhor qualidade. Nós conhecemos a origem dos nossos produtos. Irá certamente encontrar aqui algo novo e delicioso. Venha ver por si mesmo o Osler Fish Market, no 16 da Osler Street, em Toronto, na Dandas e Dupont. Welcome to CMC TV Talent. My name is Daniela Pergoza. And I am Bosco da Costa. Today's band was formed on Kijiji. Stay tuned for more. And I am Bosco da Costa. Welcome to CMC TV Talent. Allow me to introduce you to a band that was formed under unexpected circumstances. They started on Kijiji. They play a blend of pop, rock and heavy metal, creating a unique sound that sets them apart. Despite having different full-time occupations, they always find time to play together as a band. Coming from Kitchener, Ontario, please welcome this group of talented musicians. They are The Boys and I. You've got the passion, you've got the fire. The tidal waves are crashing with that ravenous desire. You've got the honey, you've got the moon. You've got that something, girl. I'm feeling everything you do. You're white hot, baby, and I'm a mop to the flame. You're driving me crazy, but I don't mind being insane. You're white hot, baby, fever of 105. You're white hot, baby. At night and burn me alive. You've got the lovin' that can't be tamed. Better keep it comin'. Keep on callin' out my name. You got that side grin And those call me the right You got me begging On my hands and knees tonight You're white hot baby And I'm a monster of blame You're driving me crazy But I don't mind being insane You're white hot baby People of 105 You're white hot baby Ignite and burn me alive You've got the passion You've got the fire The tidal waves are crashing With that ravenous desire You're white hot baby And I'm a monster of blame You're driving me crazy But I don't mind being insane You're white hot baby Making my temperature rise You're white hot baby And I'm a monster of blame You're driving me crazy Now I'm a monster of blame You're white hot baby People of 105 You're white hot baby Ignite and burn me alive The boys and I Rocking the stage of CMC TV Talent James, thank you so much for coming Our pleasure So my first question for you, James Is it true that the boys and I Started with a Kijiji ad? For the most part, yeah That's fascinating Tell me that story That's a very interesting story Please share with us I put up an ad I was a singer looking for a band And this guy had I love you guys, honestly On Kijiji On Kijiji And they had a band With a couple other guys Looking for a singer And I guess I just fit the bill And then over time We've added Mark and Nathan And it's been a great ride And just out of curiosity What was the ad? I'm looking for musicians Oh yeah I was looking for a country band I think I was looking for A country vibe sort of band So you decided to Sorry, what was it? Sorry, he was looking for Ham and a couple acoustic Just to do almost a more toned down And then we were like Well, are you okay with A whole rock band? And he's like Oh, yeah, okay We'll do that then So the original idea was country And then they were like We need something A little bit heavier Pretty much And some of the stuff That we write It kind of leans into country A little bit But it's kind of like Rock country Rock country Why Kijiji? Why do you have the thought Of going on Kijiji for that? Despite my moves on stage I'm a very shy kind of guy And so to go out into the world And start talking to people Before I met them Yeah It just didn't seem Like the right option To go with And you guys have full-time jobs What do you do? Yes, I think we would be called Men with day jobs You know what? Let's go around, Daniela So what do you do for a living? I'm actually a tax partner At an accounting firm Are you? Amazing I'm a mobile transit bus mechanic Interesting I love that James I work as a freight broker Moving trucks for other trucking companies All throughout North America Are you guys intending into Wait, 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 wait We have the drums We have the drums You forgot the drums No, I was going to go No, I was going to go I promise What do you do? Well, I'm actually literally Like a musician That's my job Oh, we have a full-time musician here There you go Are you guys intending into You know, become full-time In this music industry? I believe that is the goal of Mark and I Not so sure about Yeah, but he knows that there's, you know The accounting comes first But like for us Like he and I are going down to the States For a couple weeks in May To go tour And to go shop some of our songs To industry people And so Nice We'll see what happens And how do you find time To get together Because you might have Like very busy schedules Exactly Full-time, right? Yeah Weekly We've got to make time For stuff that's important Sorry, sorry So We dedicate to weekly Basically practices That's the Otherwise it would just be like Oh, we haven't gotten together In like a month And then just be like Alright, well, whatever So it's like Really? We're going to practice weekly No, it's never happened But yeah No, but that's why It's never happened Because we've just practiced weekly We commit to it Yeah We make it a point To make time For what's important And then we decide That's important Enough to make time For it So At weekly We get together And practice out What we've got to do Taxists can wait Maybe not right around now But yeah Lots of other times Oh yeah Now it's tax season Now it's tax season Yeah, we're in the midst of it But that's okay Music is still important Managed to steal him away From his computer For half an hour Yeah, yeah You don't have to have Some downtime, right? Otherwise your brain Goes dead So Alright, alright James, you got married recently Is it true that you wrote the song for your first dance? Yes, I did My beautiful wife Stephanie is actually kind of watching and filming us behind the scenes Come on Come on Come on Stephanie Come on stage Come on on stage Coming on stage You can stand right here I'm gonna be getting it later I don't know She's shy as I am She's shy So Stephanie How did you feel When you were dancing to a song James wrote for you? That's really romantic and special To be honest With everything going on It was like I didn't even hear the song Oh no! That's fair, that's fair So what's the best part Of dating a musician? Actually, not dating Being married to a musician He's always singing Okay, question What's the worst part? I'm always away Not always The warm-ups Yes But sometimes he does dishes While he does the warm-ups So I don't complain You don't complain I think it's pretty fair Thank you so much For coming on stage And right after the break We have more The boys And I Stay tuned Stay tuned for more Há 44 anos A Ferma Food Products Importa os seus produtos Favoritos de Portugal Com armazéns e distribuição Em Toronto, Montreal Já sabe Que o seu supermercado local Terá sempre marcas Ferma E as melhores marcas De produtos alimentares de Portugal Tudo o que a sua família gosta Ferma Food Para si E para a sua família Disponível no seu supermercado local Proprietários e construtores confiam em Senso Building Supplies Pela alta qualidade E ferramentas de alto nível Tijolos Pedra Blocos de cimento Cimento Pedra natural Drywall E isolamento Crie Uma atmosfera relaxante Permacom O maior fabricante de produtos de cimento Para jardinagem E indústria de pedreiros Senso Building Supplies Mantém um serviço superior de atendimento Com entrega ao domicílio Ou no local de trabalho A Lota Seafoods Encontram os melhores produtos portugueses A preços imbatíveis Temos uma grande seleção de peixe fresco Bacalhau Queijos E enchidos Se não tiver tempo Para preparar as suas refeições Nós fazemos isso por si Com grande variedade de pratos No serviço de take-out Visite-nos agora Em um novo local Para melhor servir a comunidade No 1490 Na Dundas Street West Com a Dufferin Street Em Toronto O melhor da culinária portuguesa E mediterrânica Pode encontrar no The Flames Castle Steakhouse and Seafood Os pratos mais apreciados Com o toque de mestre Do chefe Adelino Costa Serviço de almoço E jantar todos os dias E espaço para as suas festas The Flames Castle 2120 Dundas Street East Em Mississauga Para seguro de carro Casa Ou comercial Confia em Vieira And Associates Agora em nova morada E com estacionamento gratuito Na 55 Warner Avenue Em Atobico Entre a Kipling E a Islington Esperamos por si É uma avaliação rápida Na farmácia É conhecer o seu novo médico de família E sentir-se à vontade São os mais de 80 mil enfermeiros E 10 mil médicos Contratados desde 2018 É a assistência Quando e onde precisar Veja todas as maneiras Como estamos a ligá-lo Aos cuidados de saúde E bem-vindo de volta A CMC TV Talent Nós temos os garotos e eu Hoje com nós E James Podemos nos contar um pouco A sua segunda música É a segunda música É a segunda música Que não é me anymore Eu tive um número de problemas Com mental health E addiction Over the years Em há muitos de in e-tos E do bem E não do bem E naquela música Eu estava em tratamento Em 2017 Maybe um ano Antes de começar a banda E eu escrevi Em a gazabo Do centro de tratamento Que eu estava em E é uma música Em sobre o meu demônio Eu estou tão ativado Por que você tem Essa consciência E reconhecimento É bom para você É bom para você Obrigado por compartilhar sua história Com nós E esse é The Boys and I Enjoy Wounded only by my own arrows Begging for my chains Stunned by every crash and burn To find myself behind the wheel Couldn't beg or borrow All those feelings I couldn't heal That ain't me anymore That ain't me anymore That ain't me anymore I've risen above the ruins Of the life I led before That ain't me anymore That ain't me anymore I've been freed from the shackles That will keep in my heart torn I'm myself lost Stand alone Trapped by the walls of despair Tripping over the paradise Tripping over the paradise I've denied was even there Building both the house of cards And the storm that flowed down More comfortable living in the ashes Of the ashes of a life Burn to the ground That ain't me anymore That ain't me anymore That ain't me anymore I've risen above the ruins Of the life I led before That ain't me anymore That ain't me anymore I've been freed from the shackles Never keeping my heart torn I've been freed from the shackles Tchau. 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 Wow, James. Wow, amazing, James. The boys and I. That's it. So now we have a very special segment on our show, and it's called... The Mystery Box. So this is the Mystery Box. It is full of words. You're going to pick one up and define it. Not like dictionary definition. Whatever it means to you. Like James definition. That's a great explanation, Bosco. All right, okay. I will try it. Let's see. Don't look. Don't look. Don't look. Don't look. The word is... Strength. The word is strength. What does strength mean to you? Let's go. Let's go. Let's go. When everybody talks. Don't look. The word is... The word is... Fans. Fans. Fans, guys. Sorry. Well, fans are people that sing along to our songs, even though we don't know them. And they may not know the lyrics or anything. And it's quite touching to have them experience that with us. And I can honestly say my biggest fan is probably my mother. And she's my hero. So, yeah. But, I mean, even people I've never met before, we've never met before, you can see them bouncing around in the, you know, beyond the lights sometimes. And that's what keeps me motivated. I don't know about these guys, but, I mean, that keeps me motivated. And it tells me that I'm, that we're invoking an emotional reaction. What an amazing explanation. Love it. All right. One more. So, the next word is... Ba-bum-bum-bum! Oh, that's easy! Music! Music! I don't know. My first thought is lifeblood. What? For many people, music is lifeblood. Because if you don't have music, music is beauty. And beauty is necessary. So, music runs through, probably everyone on this band, runs through our veins. That's why we make time for it. That's why we do it. Because it is part of what makes us go. Beautiful. All right. Okay. Another one. The last one. Yeah, yeah. Here we go. The last one is... Victory! Victory! What does victory mean to you? Oh. Victory is achieving a goal that you set for yourself that's kind of exponential. Not like a little goal like, oh, I'm gonna clean the house today. But like, setting a goal that kind of is a dream and then achieving that. I feel like that's what victory is. It's a sense of self-satisfaction when you achieve an exponential goal. Fantastic. Thank you so much for sharing. Yeah, for sure. And right after the break, there's more The Boys and I. Stay with us. A end. Thanks. A end. A end. A end. A end. A end. E adicionamos mais canais a toda a hora, para que possa descobrir sempre algo novo. Faça já o seu registro em www.tuber.com para ter acesso aos melhores canais de TV portugueses em direto. O Tuber está disponível na Rogers, Shaw, Videotron, Apple TV, Google TV e Roku. Acreditamos que uma imagem vale mil palavras e também acreditamos que a palavra de boca é a melhor publicidade. Deixamos que seja você o juiz. Ligue-nos para uma consulta gratuita ou visite de olivatorsystems.com Se tiver dificuldade em comer ou se quiser um sorriso mais perfeito, vamos visitar. A nossa equipa especializada cuida de tudo com precisão e carinho, desde a consulta inicial até à produção de dentaduras personalizadas. As dentaduras sob medida são projetadas para aparecerem e sentirem como os seus dentes naturais. E agora, com dois consultórios para o servir melhor. Smiles from here to here, aperta aos sábados por marcação. Em março, não perca a oportunidade de concorrer ao sorteio de bilhetes para três jogos do Toronto FC. Envie agora um e-mail para wintorontofctickets at gmail.com e participe. No Borges fazemos enchidos portugueses de uma forma tradicional desde 1982. Desde farinheiras a linguiças, os nossos enchidos são feitos com as melhores seleções de carne. O nosso processo é artesanal e temperamos os nossos produtos com especiarias da melhor qualidade. Nada sabe tão bem como os enchidos Borges. Borges, o símbolo da qualidade. É Borges, é bom. Pensa em vender a sua casa na Grande Área de Toronto, com Sónia Ávila, liste por apenas 1% e a avaliação é gratuita. Para mais informações, entre em contato 647-274-4809 ou acede ao nosso website. E bem-vindo de volta ao CMC TV Talent com essas incríveis e lindas pessoas. Nós temos The Boys and I hoje conosco. E antes de tocar o nosso último canto, James, como as pessoas se juntam com você, ouçam sua música? Share todas as suas plataformas. Nós estamos em todo o lugar. Você pode nos encontrar no Apple Music como The Boys and I. Nós temos algumas de EP's e algumas de singles. On Spotify, same coisa, The Boys and I. Facebook e Instagram, The Boys and I Band. Our website, www.theboysandiband.com And on YouTube, same sort of thing, youtube.com slash attheboysandiband. Amazing. Follow for more. And for your very last song, what is it about? Well, that's a tough one. We kind of came to this song later, but I had found it through Facebook memories of just lyrics that I had posted 15 years ago. And it was just kind of like a half sort of finished idea. And when we were in this band, I stumbled upon these and kind of just elaborated on them. I'm not entirely sure what I was going through at that moment in time. I think there was like a love lost or something like that. And I came to the song with Mark and he put together kind of the music to go with my lyrics. And it just kind of all melded well. And our favorite story about it is that when we were recording it, there was a click track going and it sounded like a cowbell. And so we decided we needed more cowbell in this song. And so it's become one that we kind of get the audience engaged with at our live shows, right? As we'll have somebody, usually my wife and sometimes other people in the audience come up and play the cowbell for us during the set. And it's just become a crowd favorite because we teach them the kind of woe part and the cowbell and it's been fantastic. Really nice. Thank you so much for coming. Thanks for having us. It's been a pleasure. Thank you so much. Absolute pleasure. This is, once again, The Boys and I. See you next week. We'll see you next week. I've loved and lost and loved again But never like the first Her memories are placed in time That pulls me in reverse I've fallen hard into the arms of many All for none Somewhere in the past My mind's attached to some idea of the one So I keep searching for answers That I'll never seem to find Catch a glimpse of passing glass But the direction slips my mind I will let you where I started But it's never quite the same So if home is where the heart is mine Is stuck in yesterday Let me tell you something Lovers come and lovers go But they don't stick around Cause I'm torn between some romantic dream And a past that has me bound First cut or so they say We'll always leave a scar And I'm convinced every lover Sentences barely left a mark So I keep searching for answers That I'll never seem to find Catch a glimpse of passing glass But the direction slips my mind I will let you where I started It's never quite the same So if home is where the heart is mine Is stuck in yesterday Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh That's why I keep Searching for answers That I never seem to find Get your glimpse of passing glass But the direction Slips my mind Oh, we're left to where I started But it's never quite the same So if home is where The heart is mine Is stuck Tchau. 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 And Samara Morgan. Wednesday, 10 p.m. on CMCTV, Sunday, 9.30 a.m. on CDTV, and then anytime on cmctvtalent.ca and YouTube. Este segmento foi oferecido por SDA Building Services. Our performance makes the difference. E também foi oferecido pela Leona Ontario Provincial District Council. I am an artist. I just started my training, and I am Leona. I am Leona. I am Leona. Obrigado.